Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quero ver a palminha lá em cima, Canção Nova. Canção Nova. Desejas me abraçar e com Teu amor, Teu amor de Pai, desejas me amar. Bracinho lá em cima, Senhor. Te amar como Tu me amas, ó Pai. Quero te abraçar. Quero te abraçar. Como Tu me abraças, ó Pai. Diz aí, vou te amar. Vou te amar. Como Tu me abraças, ó Pai. Quero te abraçar. Quero te abraçar. Como Tu me abraças, ó Pai. Pois Tu és o Pai de amor. E me acolhes assim, com o som sobre mim. Te reclinas, só desejas meu amor. Quero ver a palminha lá em cima, ó Pai. Quero ver a palminha lá em cima de novo. Quero te abraçar. 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 Aplauda o Pai do Céu que te ama Quem quer louvar a Deus, põe esse bracinho lá em cima Quero ver assim, os dois bracinhos lá em cima Essa é das antiguinhas, hein? Eu quero ver todo mundo louvando esse Deus maravilhoso Você em casa, você aqui no rincão As duas palminhas lá em cima, assim, ó E agora bate essa palma, ei! Vamos fazer festa pro nosso Deus Agora sim, ó Quero louvar-te Sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero louvar Vamos fazer um rincão tremer As aves, as aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem seu poder Eu quero levantar as minhas mãos As aves, as aves As aves As aves As aves do campo Eu quero levantar as minhas mãos A tia palminhas A tia palminhas lá em cima de novo, assim, vai lá Você vai declarar o seu amor pra Jesus agora Combinado? Vamos lá Agora sim, ó Quero amar-te Quero amar-te Sempre mais e mais quero amar-te Sempre! Buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero amar-te É a vez, esse é o meu, tão lindo agora, vocês! Amar-te Vou amar Eita coral linda, hein! E aí, no fudinho! Agora eu quero ver Sair do chão comigo, aê! As aves, as aves do céu Cantam para ti As feras Eu quero cantar Quero levantar as minhas mãos A ti As aves As aves do céu Cantam para ti Eu quero cantar Refletem seu poder Eu quero levantar Eu quero levantar as minhas mãos A ti Põe a palminha lá em cima, hein! Agora assim, ó Estala a mãozinha lá em cima comigo, assim, ó Você sabe também, ó Deixa a luz do céu Entrar 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 Ó, gesto, mãozinha só Deixa a luz Deixa a luz Deixa a luz Quem tá em casa também Deixa a luz do céu Entrar, aê! Deixa a luz do céu Esse é o melhor réveillon do planeta É na canção nova Abre, vem E faz o quê, aí? Agora, convida quem tá do seu lado e diz aí, ó Hoje é tempo de louvar a Deus Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o seu Espírito E então é só sentar assim, ó E então é só E a Cristo E a Cristo E sua glória Esse lugar vai se encher da glória de Deus Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Brasil de um lado com o outro Glória Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Qual a palavra de novo, ó Senhor? No meio dos louvores Quero ouvir No meio dos louvores É seu prazer cumprir É seu prazer cumprir o que eu disse Diga pra quem tá do lado aí, então é só cantar E então é só cantar Lá embaixo, ó, Senhor E a Cristo Vem louvar E sua glória Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem pra quem tá em casa Diz aí, ó, vem Vem, 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 vem Vem louvar Vem louvar Vem pro réveillon Na canção nova Melhor réveillon do mundo Vem Vem louvar Vem louvar Ó o bracinho, ó, Senhor glória Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 a Deus Dê glória a Deus Por esse ano maravilhoso Por suas lutas e vitórias Glória a Deus Glória a Deus Dê glória a Deus Pela canção nova Essa obra linda de Deus Glória Glória a Deus Glória Dê glória a Deus Pela sua família Sua casa Glória a Deus Glória a Deus Agora canta a senhora Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Agora canta a senhora Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Levanta bem alto o seu braço Louva esse Deus poderoso Canta Vou louvar Vou louvar Nós te louvamos Senhor Nós te bendizemos por essa noite maravilhosa Vou louvar Vou louvar Vou louvar E em louvor aplauda esse Deus poderoso Aplauda com toda força esse Deus maravilhoso Oi, tudo bem? Boa noite Todos joinha? Quem tem Jesus no coração aí de Gaiú? Eita nóis, hein? Tudo nóis, né? Então eu quero ensinar um passinho pra você, por favor Paulinho de Jesus Paul of Jesus Little Paul of Jesus Só pra ensinar uma levadinha pra vocês Põe a mão no coração assim Isso, perna direita pra frente Tem que ser rápido porque o nosso tempo é pouco Perna esquerda pra trás Corpite um pouquinho pra frente assim, ó Agora pra trás Aí, um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Agora com ginga Para o parecer o Robocop, né? Então com ginga, tá? Assim, ó Você vai balançar cabeça e ombro Eu sempre vou parte por parte Mas como a gente não tem tempo Vai ter que ser mais rápido Então vai ser cabeça, ombro e cintura Por último a gente mexe o joelho Combinado? Vamos lá Atenção, ó Vamos lá Isso Calma Gente, calma Vamos lá Vai dar certo Você vai ver No fim vai dar tudo certo Agora começa o joelhinho junto Assim, ó Pra ter mais ginga, ó Aí Ô Ê Ô Aê Tá bonitinho Agora o outro passo Só pular assim, ó Ê Ê Ê Ô Ê Ô Agora assim, ó Braço de um lado pro outro, ó Ê Ô Ê Ô Ê Ô É isso Deu pra aprender? Podemos ir? Mais ou menos, tio? Ô Vê Vamos lá Teixeira Chora a butina, Teixeira Vamos lá Sai do chão, aí é rico Uh Vamos fazer a herólica de Jesus aí Todo mundo vai sair daqui hoje Fininho Magrinho Quem tem Jesus no coração Ouve aleluia Aleluia Quem tem Jesus no coração Exalte glória a Deus Exalte glória a Deus Mais um Quem tem Jesus no coração Ouve aleluia Aleluia Quem tem Jesus no coração Exalte glória a Deus Exalte e glória a Deus Posso pular? Posso pular Posso correr porque Jesus está comigo e nada vai me acontecer Eu posso levantar minhas mãos pra quê? Paralô Posso dançar e Posso gritar Posso desejar a paz a você porque Jesus está comigo e nada vai me acontecer Quem tem Jesus no coração, ouve Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Exalte e glória a Deus Quem tem Jesus no coração, ouve Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Põe a Paulinha lá em cima agora sim, vai lá Paulinho de Jesus Agora o pezinho saindo do chão de novo aí comigo assim ó Posso pular, posso correr Porque Jesus está comigo e nada vai acontecer Eu posso levantar minhas mãos Posso dançar, posso gritar Posso desejar a paz a você Porque Jesus está comigo e nada vai acontecer Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Exalte, eu quero ouvir você agora, vai lá Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus Quem crê num Deus que é capaz de transformar todas as coisas na nossa vida Levanta o braço e diga eu Então fica com esse braço lá em cima agora E diga Senhor eu creio Eu creio na tua força Eu creio no teu poder E eu creio que nessa noite Todos os meus impossíveis Serão transformados Você creio no que você acabou de orar Porque foi a sua oração Se você crê aplauda com toda a força Esse Deus que é capaz Levanta bem alto o seu braço Isso E diga Senhor nessa noite As minhas incapacidades Eu as coloco na tua presença Porque eu sei Que tu és capaz Só tu és capaz Canta comigo assim Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu Levando bem alto o seu braço Proclama Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz Nosso Deus Deus é capaz Deus é capaz O teu Deus Deus é capaz De fazer De fazer o que disse Que faria É capaz Só Ele é capaz 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 E mais uma vez Aplauda esse Deus Que é capaz Aplauda com força Ele é poderoso Ele é o Senhor Deus é capaz 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 O teu Deus Deus é capaz Deus é capaz De fazer o que disse Que faria Que faria É capaz É capaz É capaz É capaz É capaz E que nessa noite É capaz O teu Espírito É capaz O teu Espírito É capaz É capaz É capaz É capaz É capaz Pega bem alto O seu braço Mais alto que você puder E deseja essa água viva Sobre o seu coração Nessa noite É capaz Batiza-me, Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta estar Quero ouvir você Batiza-me, Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta estar Uma forte Vem Ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Cora Cora-me Cora-me, Senhor No teu Espírito Pois meu coração ferido Pois meu coração Está Eu quero ouvir esse rincão lindo cantando Cora-me, Senhor Cora-me, Senhor Meu coração ferido Meu coração ferido Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração E agora fica com seus braços mais erguidos agora Isso, e deseja essa chuva de bênçãos Essa água viva, essa água pura que fecunda os nossos corações essa noite Vem Espírito Santo de Deus Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração Vem, vem, ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água pura, transformar meu coração Deseja, deseja essa água viva Que jogou do lado aberto o de Jesus na cruz Essa água que salva, pura liberta Vem, ó Espírito Santo de Deus E aplauda com toda a força O Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós Eu descobri há algum tempo atrás Que Na verdade era um grande segredo Olha, quem tem sede Eu indico água canção nova Eu estava falando de água, né? Água viva, água pura Essa água é boa, hein? Água canção nova Quem está com água canção nova, vai, levanta aí Aê Bom Eu descobri Deixa eu enxugar o suor aqui Para ficar menos feio na TV Não é para ficar bonito, é para ficar menos feio Que Mais do que O que Deus espera de nós Mais do que Nós o amarmos Deus espera que nós nos deixemos amar por Ele Porque Na verdade essa foi a finalidade Do envio de Jesus Jesus foi enviado pelo Pai Em plena concordância com o Pai Ele foi enviado pelo Pai Para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar O menino nos nasceu Né? Um libertador nos foi dado É o que nós celebramos Há poucos dias atrás Natal Estamos celebrando Porque hoje é Natal Olha para quem está do seu lado e fala assim Feliz Natal Estamos na oitava do Natal Feliz Natal E o Natal nos trouxe a certeza De que o amor nos foi dado Para quê? Para que nós nos deixemos amar por Ele Eu quero cantar essa canção E cada palavra Eu quero pedir a Deus Que penetre pelos seus olhos Que é a janela da alma E alcance o seu coração Porque com essa canção O que eu mais desejo É que você faça a experiência Que eu fiz Quando eu a compus Há vários anos atrás Lá em Aracaju Na minha amada e querida Aracaju Lá no Sergipe Compus essa canção No momento em que eu não me sentia amado Por ninguém Por ninguém mesmo Momento de maridez tremenda E eu não entendia Que naquele momento Eu precisava me deixar amar por Deus Porque quando eu permitisse Que Deus me amasse de fato O meu coração seria curado E eu conseguiria amar de novo E sentir o amor das pessoas Que estavam ao meu redor Nessa noite eu quero convidar você Que está aqui no rincão Somos uma pequena multidão E quero convidar essa imensa multidão Que acompanha agora Pelo sistema Canção Nova de Comunicação A fazer essa experiência Abra o seu coração E deixe-se amar Olha para quem está do seu lado E fala assim Deixe-se amar Fala assim Abra esse coraçãozinho duro aí Fih E deixe-se amar Quero que você olhe agora Nos meus olhos Eu quero olhar nos seus olhos Cantar cada palavra Dessa canção para você Escuta bem Se alguém te fez sofrer Alguém te fez chorar Creia que Alguém quer te fazer o quê? Sorrir Dá um sorrisão de quem é amado por Deus Quem é amada por Deus Se buscando o amor Se buscando o amor Só se decepcionou Às vezes é assim Creia que Alguém quer revelar Um eterno amor Um eterno amor Amor de cruz Amor que não passe Pois é assim Numa cruz Que um Deus te amou Ele acolheu Todas as fraquezas Do teu coração Basta só você Se deixar amar Este é o segredo Creia que Em sua vida O amor Vencerá Não há força Maior Que supere O amor E quem vive Para amar Pode já Experimentar O céu na terra Aplauda Aplauda Essa revelação Maravilhosa De Deus Para você Nessa noite Ame E deixe-se amar Você experimentar O céu na terra Pois é assim Que um Deus Te amou Ele acolheu Todas As fraquezas Do teu coração Levanta os seus braços Isso Isso Levanta bem alto Os seus braços Como aquela criança Que deseja o colo Deseja agora O colo de Deus Essa noite Deseja estar No colo de Deus Que cura Que restaura Que liberta O seu coração Deixa Jesus Deixa Jesus Tomar você Pelos braços E apertar Você no peito Como João Que reclinava Sua cabeça No coração De Jesus E deixe-se amar Basta só Você Se deixar Amar Creia Creia Que em sua vida O amor Vencerá E ele já venceu Na cruz Por amor a mim Não há força maior Que supere o amor E quem vive para amar Pode já experimentar O céu na terra E quem vive para amar Pode já experimentar O céu na terra Aplauda esse Deus que te amou E te ama com amor eterno Com amor apaixonado Põe mais força nessa palma Essa música é nova Ou não tão nova assim Não sei Mas É a primeira vez Que eu vou cantar essa música Aqui no palco Do rincão do meu senhor Aliás Eu tive a grande honra Acredito de ser o primeiro A cantar uma música Dessa comunidade Aqui nesse palco Aliás Nem era esse palco Era uma Uma palquinha de madeira Segura um pouquinho Marcelo A primeira música que eu cantei Foi essa sim Não sei se você conhece Como posso colocar Outras coisas No lugar do meu senhor Me afastar do caminho Que Deus traçou pra mim Trago um peso Trago um peso Acho que era que nem lembro Em meu coração Comunidade Shalom Peço uma salva de palmas Pra essa comunidade Tão querida Tão amada No Brasil No mundo inteiro Depois gravei Depois gravei Música do Isaías Luciano E tantas músico Tantas músicas lindas E essa música da comunidade Shalom E ela veio de encontro A uma inspiração Que Deus ia colocando no meu coração Mais o que é uma inspiração? Convite de Deus a voltar A adoração Eu vi uma frase Do Monsenhor Jonas Habib Nessa semana Que diz assim A adoração Ela é um dom de Deus Não é um esforço nosso E sabe que eu fiquei com essa frase Martelando na minha cabeça Porque na verdade A gente imagina que a adoração Ela é fruto de um esforço pessoal Quanto mais nós buscamos adorar a Deus Mais nós adoramos a Deus Quando na verdade A revelação que nos vem Por esse santo homem Que é Monsenhor Jonas Habib É o contrário É um dom que nos é dado E claro Quanto mais nós nos exercitamos Neste dom Mais nós adoramos a Deus É simples Eu tenho lembranças lindas De momentos de adoração Ao lado de Monsenhor Jonas Habib Mas especialmente Um tempo Eu não me lembro quanto tempo foi Na Canção Nova Em que nós todas as manhãs Na capelinha que tem aqui embaixo Desse palco Nós fazíamos a nossa adoração comunitária E o Monsenhor Jonas Habib Me pediu para que eu estivesse com ele Todos os dias Era eu com o meu violãozinho Sempre assim Tocado com a minha limitação técnica E o Monsenhor Jonas Habib Ele conduzindo E eu com o violão Cantando junto com ele E eu fui formado Como adorador Ao lado Desse santo homem Chamado Monsenhor Jonas Habib Que eu quero pedir Uma salva de palmas muito grande Eu sei que essa palma Já expressa todo o nosso carinho Nosso amor Monsenhor nós te amamos Muito, 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 muito Muito Se hoje o meu coração É um coração adorador Eu devo muito disso Ao Senhor E a tudo aquilo que o Senhor me ensinou E eu quero cantar então Pela primeira vez Essa canção Aqui com vocês Muitos já conhecem Outros não conhecem Mas nós vamos Adorar a Deus Nessa noite Vamos juntos Se você está sentado Quero convidar você Ficar em pé agora Você vai abrindo seus braços Fecha seus olhos Deixe se envolver Deixe se envolver Por essa adoração Com toda a minha força Com toda a minha força E entendimento De todo o meu coração A ti o meu amor Que minha vida seja Para te adorar E por toda a minha força E por toda a minha força E por toda a minha força Toda a minha força Toda a minha força E entendimento De todo o meu coração De todo o meu coração A ti o meu amor Com toda a minha força E entendimento De todo o meu coração A ti o meu amor Que minha vida seja Para te adorar Que minha vida seja Para te adorar E por toda a eternidade E por toda a eternidade Te render Toda a honra Toda a honra E toda a adoração Toda a glória E toda a exaltação Meu prazer Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Canta forte! Toda honra e toda adoração Toda glória e toda exaltação Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Deixe-se envolver pelo Espírito Santo de Deus que nos leva a adorar Pega os seus braços e pede assim Eu ergo minhas mãos para te adorar 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 Adora Deus! Adora Deus! Eu ergo minhas mãos para te adorar Eu ergo minhas mãos para te adorar Eu ergo minhas mãos para te adorar E render Toda honra e toda adoração Toda glória e toda exaltação Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Toda glória e toda exaltação Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Com toda a minha força e entendimento De todo o meu coração A ti o meu louvor E cante assim agora Que minha vida seja para te adorar E por toda a eternidade E por toda a eternidade te render Quero ouvir toda honra Toda E toda adoração Cante forte E toda adoração Toda glória E toda exaltação E toda exaltação E toda exaltação Meu prazer Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Canta mais forte, quero ouvir vocês Toda honra Toda glória é a ti, Senhor Só a ti, Senhor E toda exaltação Toda glória, ó meu Senhor, é te amar E toda exaltação Toda honra, e toda adoração Toda glória, e toda exaltação Toda glória e toda exaltação Quero ouvir, canta Toda Toda a coração Toda a glória Toda a exaltação Meu prazer é o Senhor Amar Aplauda aquele que é digno de toda a honra Toda a glória E toda a adoração Jesus Cristo é o nosso Senhor E esse nome é poderoso Diga pra quem está do seu lado Jesus Cristo é o teu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Diga isso Jesus Cristo é o nosso Senhor Aplauda esse nome poderoso Jesus Jesus Quero convidar você a proclamar comigo Pro mundo inteiro ouvir Que Jesus Cristo é o nosso Senhor Pega o seu braço, canta assim Eu sei Que ao invocar Teu santo nome Me escutarás Eu sei Que ao invocar Teu santo nome Me escutarás Você sabe Canta comigo assim Eu sei Eu sei Que ao invocar Teu santo nome Me escutarás Pega esse braço Rasga o teu coração e clama Jesus 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 Cristo Cristo é Cristo é O Senhor Jesus Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Ele é o nosso Senhor O nosso Deus Eu sei Que ao invocar Teu santo nome Me escutarás Eu sei Que ao invocar Teu santo nome Me escutarás E agora Com essa confiança Com essa fé Levanta bem alto O seu braço E vá proclamando E vá proclamando Jesus Cristo Senhor da tua vida Vá proclamando Jesus Cristo Como o Senhor Das tuas causas impossíveis Vá proclamando Jesus O Senhor Da tua casa Da tua família Dos teus problemas Das tormentas Que você tem enfrentado Das provações Jesus Cristo é o Senhor Se Ele está contigo Na barca Meu irmão do irmão Você vai conseguir Atravessar Essa tempestade Porque Ele é o Senhor Invoque esse nome Poderoso nessa noite Porque todo aquele Que a Ele invoca É atendido A sua súplica Alcança o coração Desse Deus poderoso Jesus Jesus Santo nome Jesus 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 Cristo é O Senhor Eu quero ouvir esse ritão Canta forte Jesus Jesus Meu Jesus 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 Cristo Jesus Cristo é O Senhor Ele é o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Não há outro Eu não quero outro Diga eu não quero outro Jesus Cristo É o meu Senhor E aplauda com força O Senhor Jesus Cristo Nós temos pouco tempo Infelizmente Eu teria outras músicas Para cantar Mas vou ter que fazer Aqui um esprimido Mas eu não poderia Deixar de cantar Essa canção Ela também Estará num novo trabalho Que a gente vai estar lançando No próximo ano Se Deus quiser E se Deus assim permitir Aqui pela canção nova E essa canção Já tenho cantado Há bastante tempo E ela Graças a Deus Ela é Nasceu no coração De um homem de Deus Que fez uma experiência Fora da igreja católica Mas para a honra e glória De nosso Senhor Jesus Cristo Está de volta para casa Uma salva de palmas Para o Wagner Bittencourt Compositor dessa canção E eu quero convidar você A levantar comigo O seu clamor A esse Deus poderoso Cantando assim Há uma promessa Há uma promessa Que quer se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor Quem diz O quê? Pedir E recebereis Há uma promessa Há uma promessa Que quer se cumprir Nesse lugar É o próprio Senhor Quem diz É o próprio Senhor Quem diz Pedir E recebereis Nenhum mal Nenhum mal Irá resistir Faz o gesto Os mares Os mares irão se abrir Quando Ele vai declarar Creia Milagres Neste lugar A canção nova é terra de milagres Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão E pra encerrar Canta assim Nenhum mal Nenhum mal Irá resistir E os mares Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus Quando a boca de Deus Declarar Milagres Nenhum mal Nenhum mal Nenhum mal Nenhum mal Milagres E todos aqueles Que deles se aproximam Diz a carta aos hebreus Capítulo 11 Versículo 6 Que todos aqueles Que deles se aproximam Devem crer Que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam A sua recompensa Virá Não desista Creia no Senhor Jesus Cristo E o seu milagre Acontecerá Amém Eu quero Tenho que cantar Essa canção Não posso deixar de cantar E mais do que nunca Quero cantar Porque aqui está O compositor Dessa canção Aqui do meu lado direito Júlio Compositor da canção Incendeia Minha Alma E pra quem não sabia O Júlio e o Rogério O Júlio é um O Rogério é outro Não é Júlio e o Rogério É o Júlio e o Rogério Mas o Júlio É um dos compositores Da música Incendeia Minha Alma Que aconteceu no Brasil inteiro Em vários países Eu canto essa música Em espanhol Já há vários anos Já estamos fazendo Todo o processo Para gravar essa música Em espanhol também E continuar cantando Fora do Brasil Mas o Júlio Faz parte do Ministério Excelsis O Ministério Excelsis Também é conhecido Já no Brasil inteiro Qual que é o Instagram Do Excelsis? É Arroba Ministério Excelsis Oficial Arroba Ministério Excelsis Oficial Com o que você ia seguir É isso? Isso aí gente Arroba Ministério Excelsis Oficial E eu quero, claro Quero Para mim é uma honra Poder cantar essa música Junto com o Júlio Vamos cantar junto Incendeia a Minha Alma Vamos lá Eu começo Depois de 78 Você sabe Quero ouvir você também Espírito Santo Vim de Falar em mim Para o Júlio Para o Júlio ouvir Canta aí para ele Espírito Falar em mim Fala com vocês Júlio Espírito Santo Vim de Vim de Vim de Vim de Orar em mim Espírito Santo Vim de Orar em mim Vim de curar Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de E transformar Incendiar Resfogo do céu Nesse lugar Canta a canção nova Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor E aplauda o Espírito Santo De Deus Aplauda com força Ele é a nossa força Ele é a nossa força O Espírito Santo De Deus Canta com o Júlio De novo aí Vim de curar Vim de Liberta Nossos corações De toda Opressão Vim de Transformar Vim de Incendiar Trás fogo Trás fogo do céu Nesse lugar Pega bem alto Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Quero ouvir Canta Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Canta com força Canta com força E já Encerrando quero agradecer De todo meu coração Essa banda maravilhosa Começando lá pelo Júlio Uma salva de palmas pro Júlio Nos teclados E na direção musical Marcelo Na guitarra Companheiro de longa data Paulinho de Jesus Produtor musical De vários CDs Meus Aqui desse lado Hamilton No contrabaixo E diretamente De Aracaju Sergipe Na batera Wesley Teixeira Toda essa galera Tá aqui de forma espontânea Fizeram seus esforços Pra estar aqui Hoje nós dirigimos muito Pegamos estrada De São José dos Campos Até aqui Que a uma hora Eu gastei três horas e meia Imagina o Wesley Que veio lá de Aracaju Paulinho veio lá Perto de Bauru E todos nós Cada um fizemos Os nossos esforços Pra estar com você Nessa noite Quero agradecer A toda a nossa galera Da produção No áudio A galera aí na luz Enfim Toda essa galera Tem muita gente Trabalhando muito Pra que você seja evangelizado Pra que você receba O amor de Deus Eu quero encerrar Com uma música Que a gente cantava muito Aqui nos nossos réveillons No final de ano Na canção nova Tá tudo novo Aê Olha pra quem tá do seu lado Fala assim Tá tudo novo Renovado É Valeu Você que tá em casa também Deus abençoe Janeiro tamo aí No Maragofé E Maragogi Padre Júnior Tamo junto Valeu Põe essa bombinha lá em cima Aê Sai do chão Canção nova Uou Agora a mãozinha lá em cima Tudo novo Tudo novo Renovado O Espírito de Deus Me renovou Tudo novo Renovado Deixa Deus fazer novas Não temerei Se então vacilar O sustento das minhas asas Deus dará Quero ouvir Quero viver Como as aves Como as aves do céu O Espírito de Deus Habita em mim Não temerei Se então vacilar Sai do chão O sustento das minhas asas Deus dará Deus dará Novo Tudo novo Feliz ano novo Feliz vida nova em Cristo O Espírito de Deus Me renovou Tudo novo Tudo novo Você em casa Deus abençoe Feliz ano novo pra você Pra sua família Tudo novo Tudo novo Renovado Segurança eu encontrei No meu Senhor Tudo novo Renovado Pra encerrar Sai do chão aí Tá tudo novo Aê Tudo novo Tudo novo Renovado O Espírito de Deus Me renovou Tudo novo Renovado Sente essa banda aí Vai lá Tá tudo novo aí galera Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Tchau.